Fala galerinha do YouTube, Nicolas Gamer aqui e hoje eu tô aqui no YouTube pra gente assistir um vídeo de Tente Nourir, sim. Hoje eu não tenho Facecam, eu tô gravando no tablet. É, vamos escolher um vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e deixa nos comentários se vocês gostaram. Eu postei também dois vídeos de Minecraft e eu vou pedir pra vocês darem um nome pra série, né? Que a série só se chama A Série. Daí coloquem lá uma sugestão pra mim, beleza? Vamos ver esse daqui. Tá, vamos começar aqui e vamos. Se vocês não conseguirem ouvir muito eu, é porque eles... É... porque o vídeo tá muito alto, tá? Beleza? 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 Bom, eu vou assistir só esse vídeo E eu vou acabar o vídeo, beleza? Se inscreva no canal pra me ajudar, por favor Eu tô precisando de mais Tá? Gente, pra não fazer rir tem que ser algo muito engraçado Porque eu sou muito sério E eu não consigo rir Não sei porquê Esse daqui é um vídeo com vários Com vários outros vídeos De Tentina Rir, tá? É um vídeo com um monte Aqui estão algumas informações Sobre que a galera É tricolão É tricolão É tricolão Bom, galera Eu vou acabar o vídeo por aqui Já está muito longo Não, eu vou deixar o vídeo até o final, tá? Vamos assistir Galera, eu já volto, beleza? É, eu vou pausar o outro vídeo aqui E já volto com vocês Galera, voltei aqui Eu acho que eu vou acabar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like É, comente se você... É, se você quer mais vídeos assim, tá? Eu vou... Encerrando Eu vou fazer mais vídeos de Minecraft É, deixa eu ver o que mais Clash Royale É, League of Gamers Tudo que vocês quiserem Vocês mandam aí pra... A PIS de... Tá? Deixar o celular, tá? Bom, eu vou acabando o vídeo por aqui E... Falou!